Você sabe programar a função timer do seu ar-condicionado Fujitsu? Eu sou o David Zeferino e a minha missão é compartilhar conhecimento. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você como programar o timer através do controle remoto do seu ar-condicionado Fujitsu. E para dar continuidade a este vídeo, clica aqui embaixo em gostei, confere para mim se você está inscrito no canal e ativa também o sininho das notificações. Para programar o aparelho para ele ligar com uma hora determinada, eu pressiono a tecla ON e seleciono, através das setas para cima e para baixo, o horário desejado. Depois de selecionado o horário, o controle vai dar o comando para o aparelho, ficará habilitado no display a tecla ON-OFF, indicando a função de timer, e o aparelho vai iniciar o seu trabalho no horário programado e na função que foi selecionada no aparelho. Para desabilitar essa função, basta pressionar aqui a tecla Cancel. E se o controle remoto do seu ar parou de funcionar, aqui embaixo, na descrição, tem o link da nossa loja online, com uma variedade de controles à pronta entrega. Agora vamos programar o desligar do aparelho. Pressiono a tecla OFF, seleciono com a seta para cima ou para baixo o horário necessário, e deixo o controle mandar a função para o aparelho. Pronto. Programação de desligar habilitada. Se eu quiser cancelar essa programação, também eu pressiono a tecla Cancel. Tá vendo só como é fácil programar o timer? Agora eu quero você clicando aqui embaixo em gostei, e se inscrevendo no canal, e ativando o sininho das notificações. Um abraço do seu amigo David Zeferino, e eu vejo você no nosso próximo vídeo.